Olá meu nome é Celia Marques o vídeo de hoje é coloquei a dentadura já cicatrizou mas continua doendo isso vai passar já aproveito convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever compartilhe com seus amigos toque no sininho aqui no canal temos várias dicas sobre dentadura mas também temos dicas de receita caseira a pergunta que me fizeram foi essa é tô com a minha dentadura já cicatrizou mas ainda dói muito na hora de mastigar vou falar minha experiência vocês deixem aí no comentário as experiências de vocês para ajudar né quem tá precisando de ajuda neste momento é como cicatrizou mas cicatrizou por fora né a gengiva ainda está ali no caso é machucada por dentro e igual costumo dizer o nosso cérebro tem que se adaptar aquela situação e fica desconfortável sim realmente nos primeiros dias não é fácil adaptação não é fácil e se for na parte inferior é pior ainda eu por exemplo eu tenho meus dentes na parte é inferior né é tem muitas pessoas que nem consegue se adaptar com a dentadura na parte inferior e outras quando tá na adaptação sofre muito então no meu caso vou poder falar somente da parte superior e machucou muito não era fácil e passou pela minha cabeça também que eu não iria conseguir né mesmo sendo mais fácil do que a debaixo né eu achei que não ia conseguir porque machucava incomodava né depois de uns 10 dias eu comecei a usar no caso é o adesivo porquê porque como coloquei a dentadura provisória imediata é a minha gergiva quando foi colocada a dentadura tava inchada né tava tava muito inchada né daí ela foi desinchando e dava aquele aquela folga então é mais ruim ainda eu não conseguia comer nada daí foi onde eu usei o adesivo que ajudou eu me alimentar é com a dentadura tanto que no vídeo eu falo que eu fiquei uma semana comendo papinha porque eu não conseguia é mastigar com a dentadura fora que é tudo tudo é turbilhões de novidade você tem que acostumar com algo que não pertence a você aquilo esquenta né como eu posso dizer para não assustar eu depois de um mês ainda eu tinha muito calor né é aquilo é pressionando ali a minha gengiva eu tinha muito calor também é e às vezes eu tirava ela porque eu sentia que ela esquentava era algo psicológico na minha cabeça não sei o que era mas eu sentia muito calor e é aí onde a gente tem que ter cuidado para não pegar aqueles costume né ficar apanhando a dentadura para fora né mas eu sempre quando eu podia eu retirava ela era como se tivesse tirando o pé do sapato gente do céu quando tirava a dentadura porque era como se esquentasse e na hora da alimentação não era fácil por causa que aquilo machucava é lógico que tem alguns machucado que é alguns reparo que dentista em fazer se não tiver cortando aqui em cima por exemplo daí você tem que ir até ele para ele né dá aquela lixada aquela arrumada na boca e se tiver aquela folga né aí você usa a o adesivo para você conseguir se alimentar foi desse jeito que eu consegui me alimentar é o meu problema era porque a minha gengiva foi murchando e ficou aquele negócio ali chacoaiano na boca a partir do momento que eu comecei a usar adesivo que deu aquela retenção boa daí eu comecei a alimentar melhor mas antes disso doia muito porque eu mastigava aqui levantava aqui e ficava aquela coisa é aquela tribulação mas às vezes seu caso é um adesivo ajuda se você tiver que a provisória né você não vai usar o adesivo por muito tempo porque o adesivo ele por tempo muito prolongado ele te prejudica ele é só nesses casos é um desses casos que é bom para você tá se alimentando para a gengiva e murchando né e até você colocar a outra dentadura é agora que dói vai doer por causa que é começa a sair também aqueles pedacinho naqueles pedacinhos de ossos né no meu caso saiu muito eu tinha que ficar fazendo massagem é na gengiva e às vezes eu ponhava o dedo assim ó e eu sentia aquele aquele ponto pontinho de osso né é querendo sair para fora né daí o que ajudava eu tirava dentadura também e massageava aqueles pontos né parece tem um dentista não tirou o dente parece que ainda tem dente ali e fica aquelas ponta querendo sair para fora e quando ela na dentadura aquilo dói né às vezes o seu caso também pode ser por causa disso então você faz o que você massageia a gengiva com o dedo né fica massageando ali e aquela ponteira de osso vai sair com o tempo é no meu caso levou até uns uns quatro cinco meses aparecendo essas ponta de osso sim aquelas ponta que que machucava bem até os quatro a cinco meses é aparecendo aquelas ponta bem ruim é que doía mesmo com contato da da dentadura então você vai massageando para ir desmanchando esse essas ponteira de osso se a ponteira estiver muito grande você volta no dentista para ele tentar tirar no meu caso não precisei voltar no dentista eu massageando mesmo dava para eliminar né aquelas ponteira de osso mas é desagradável muitas vezes dói por causa dessas ponteira e às vezes por causa que a sua dentadura tá com pouca retenção né e fica chacoalhado então é deixa nos comentários aí é qual o motivo que fazia doer é a sua dentadura né sua gengiva sua boca é se era as ponta de osso se era a a retenção se era a borda da dentadura que está muito afiada e fica cortando se for nesse caso aí o dentista tem que arrumar aí é só ele que vai ter que arrumar isso aí ou se é essa partinha aqui ó que fica cortando a esse é um freio né que ele deixou muito sem né que a gente tem esse negócio aqui ó e a dentadura tem que acompanhar se for isso aí também é só o dentista também que tem que ir lá consertar consertou parou de doer se for osso faz a massagem aqui na gengiva já dura um pouquinho mais nesse caso porque aí é o seu corpo que vai expulsando esses osso e é na hora que ele quer infelizmente é na hora que ele quer às vezes do nada aparece lá um negócio aqui e aquela ponta e é o bendito do osso querendo o corpo querendo expulsar para fora então essa que é a minha explicação para essa moça que está sofrendo muito que está doendo muito a dentadura é a adaptação é é uma das possibilidades que pode ser que esteja machucando é é tem mais uma moça que falou e quando ela morde dói o céu da boca daí na minha opinião também tem seu dentista tem que dar uma analisada que pode estar com problema na mordida entendeu daí você vai lá e falar tá assim 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 é e pode ser algo na mordida tá bom é se vocês aí sabe o que pode ser deixa no comentário para ajudar ela é uma pessoa que está precisando no momento da nossa ajuda e um ajudando o outro né a vida fica muito mais fácil até mais